Esse é o papo do Daleste, esse é o papo do Daleste Mais amor menos recalque nesse baile Não conhece o GP, vamos em todo o Brasil Eu vou de Onete, de Amarok, 20 mil cruzeiros pra gastar Mais amor menos recalque, sai do pé, morre pra lá 7 com 7 é 14, mais 7 é 21 Daleste Mandou pro Excaute, vai toma no Vai toma, vai toma, vai toma no Vai toma, vai toma, vai toma no S.U.G.T, vamos em nosso Brasil Vai tomar, vai tomar, vai toma Toma, 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 toma Esse é o papo do da leste, esse é o papo do da leste Mais amor menos recalque nesse bairro O VS e o DP, amôs em todo o Brasil Eu que eu vou de Onete, de Amarok, vinte mil cruzeiros pra gastar Mais amor, menos recalque, sai do pé, morre pra lá Sete com sete é quatorze, mais sete é vinte e um da leste Mandou pro recalque, vai tomar no Vai tomar no Toma, 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 toma no Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar Toma, 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 toma